Fala galera, beleza aí? Vambora ver aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Molecada, vídeo de hoje tem objetivo simples e direto, marcar gol, tá? Jogar com a skin do Neymar. Primeiro a gente tem que comprar ela, né? Mas se você tá chegando agora no canal e não me conhece, fica sempre ligado que aqui sempre tem dicas, informações, gameplays, vazamentos, tudo referente aí ao PUBG, tá? Ah, então rapidamente falando aqui, olha, tem item de graça pra você agora, tá? Tá rolando o evento do Neymar gratuitamente, essas skins aqui. Tanto a camisa, tanto o capacete 3, você pode pegar de forma gratuita, tá molecada? Só você vir aqui no canto superior direito, aqui no dropzinho, né? Vai abrir essa página, vem aqui pro evento e bota em participar do evento. Feito isso, você já está participando, só fazer as missões pra poder ganhar a camisa e o capa 3, tá? A gente vai estar tentando comprar aqui agora a skin do Neymar, beleza? Que é essa skin aqui. É o xiii dele, né? Maneiro, né? A gente vai estar comprando essa skin agora, mas penso que você, por favor, não se esqueça do seu like. O like de você é importante pra caramba. Se você quiser e puder me apoiar na loja da PUBG, eu ficaria muito feliz. Nós temos uma meta lá simbólica de 70 seguidores até o final do ano. Então, se você quiser e puder me apoiar, só clica no link do comentário fixado, tá bom? E, óbvio, se você gostar do canal, se inscreva aí. Vamos comprar aqui o pack dele? O pack dele está custando, ó, R$ 2.500, tá? Vamos comprar isso aqui do Neymar. Do menino Neymar. Não vou usar as armas, tá? Mas vou usar todos os equipamentos. As minhas armas, não. A M4 é muito bonita, porém... Mas não vou colocar o casaco, não, pra mostrar a camisa do Brasil. Brasil, ziu, 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 ziu. Vou remover o casaco. Vou botar a cara do Neymar, né? Óbvio. Salvar aqui. Vou botar o 10 aqui. Hum, tá aqui. Beleza. Vamos tirar os óculos do Neymar. Neymar não usa óculos, pô. Neymar não usa óculos. Vamos remover aqui também, ó. Remover a barba do Neymar. O Neymar não tem uma barba tão privilegiada igual a minha. Então, vamos tirar a barba dele. Vamos botar a calça. Vamos botar o tênis dele. Vamos botar ele sem luva, porque ele não tem luva, né? Uma pena. Poderia ter vindo uma luvinha dele, pá. Mas, enfim. Vamos colocar aqui agora os equipamentos dele. A mochila 3, o K3. Pronto. Vamos lá, rapaziada. Isso aqui não é Doha. Não estou no Qatar. Estou em Caraquim. Parar de jogar com vocês com a skin do Neymar, molecada. É uma skin que é maneira, de fato. A roupa que eu não vou usar, né? Só é realmente para a apresentação do conteúdo, né? Porque realmente não dá para jogar com essa skin, porque ela é extremamente chamativa, né? Então, vou deixar essa roupa no guarda-roupa aí, ó. E vou jogar com a skin do Neymar com uma skin mais padronizada, né? Mas é isso, molecada. Vamos lá ver se a gente consegue jogar um TPP aqui solo. Para que a gente possa ver, conhecer um pouquinho mais da skin, ó. Tem a tatuagem na mão. Tem o tigre ali no antebraço. Tem uma da panturrilha ali também, que a gente vai ver agora. Mas primeiro a gente vai ter que pegar uma arma, né, molecada? Aqui é o Neymar. Tem que ter uma arma na mão, senão não vai rolar. Ocutei o capacete, tá? Aí vocês podem ver o rosto dele normal e tal. Está realmente muito bem feito. Está bem legal, bem trabalhado. Estou gravando de manhã esse vídeo, então eu não sei se vai ter bastante bot aqui nessa play. Mas se der, a gente passa o Serol, porque a parada é kill, né, mané? Aumentando aqui o som do meu headset rapidinho. Vamos lá. Mas é maneiro, porque o cabelo está legal. Vamos ver a panturrilha aqui. Ó a tatuagem. Nossa, que irado, brother. Boa, muito maneiro, cara. Muito legal. E parece... Tipo assim, é porque a gente está tão ambientado, né, em jogar com aquelas mesmas skins sempre. Os mesmos personagens sempre, né? E quando você joga com uma skin de um personagem diferente... É diferente, muito estranho, sei lá. Parece que não é com a BG, tá ligado? Tem um corpo morto aqui, ó. Ih, opa, morreu gente aqui, hein. São dois. São dois. Será que é a boss? Será que é player? Não sei. Não sei. O cara deve estar de fuzil já, moleque. Era player, mané. Menino Ney. Menino Ney. Tipo Ney. Tipo Ney. Tipo e tipo e tipo Ney. Olha o bagulhinho que ele faz, ó. Ó. Tem o pitch também, ó. Brasil. Legal, legal. Maneiro. Ó o bot me atirando, cara. Essa... Eu estou gravando... 10 horas da manhã. Pega muito o bot. Pega bastante o bot esse horário. Mas como o objetivo é mostrar a skin mesmo, né, e tal. Então, não tem muito problema. De perfil, assim, também de lado, ó. O cara realmente é... É muito legal, né, mano? A gente sabe que tem o Neymar no FIFA. Tem o Neymar no PES, né? Mas o Neymar no PUBG, mano. É Neymar no PUBG, né, rapaziada? No nosso joguinho, pô. É no nosso joguinho, pô. Esse aí era player. Ó o botão, ó o botão, ó o botão correndo, como é que corre? Ó o botão, como é que corre? Neymar júnior do Brasil. Ó o botão, como é que é sorrateiro, rapaziada. Aquele cara que está lá não é botão. Porra, peimei ele no cara, mano. Meu mouse está bugadaço. Porra, maluco. Na altura do campeonato, estou de capa 1 ainda, jogador? Pô, vocês estão brincantes comigo. Ih, o cara morreu na casinha ali agora. Cadê o maluco? O meu mouse trolou real aqui, quase que o mouse ele trola. O cara está lá mais para o alto, hein? Vamos bater mais dois ainda aí. Vamos bater mais dois ainda aí. Deixa o like nesse vídeo, tá? Está explodindo tudo aqui. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquei bem. Até a próxima. Valeu, falou. Está bem legal a skin. Está bem maneiro. Fui. Tchau, tchau. Fiquei bem legal a skin. Fiquei bem legal a skin. Fiquei bem legal a skin. Tchau, tchau.